Os 10 benefícios da juta para a saúde Os benefícios da juta são diversos, pois, ela possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso a juta, Corchorus oliturius, é um vegetal de folhas comestível que é um membro do gênero Corchorus. É amplamente encontrado em áreas tropicais e subtropicais da Ásia até a África e apreciado como alimento por sua fibra forte. A fibra de juta é fabricada, principalmente, a partir de duas espécies comercialmente importantes, nomeadamente juta branco, Corchorus capsularis, e juta de tossa, Corchorus oliturius. A juta é uma planta herbácea anual que cresce em climas quentes e úmidos. Mesmo que tenha um leve sabor amargo as folhas de juta tem maior valor nutricional que é utilizada em todo o mundo para lidar com vários problemas de saúde. Então confira os 10 benefícios da juta para a saúde. Benefícios da juta contra hemorragias internas A juta contém uma quantidade considerável de vitamina K, que é útil na redução do risco de sangramento no fígado, má absorção de nutrientes, icterícia ou a combinação de utilização a longo prazo de antibióticos ou aspirina. Alguns dos problemas relacionados com o sistema gastrointestinal, devido a uma diminuição desta vitamina, incluem colite, obstruções e doença de Crohn. Todos estes problemas são devidos um teor reduzido de vitamina K. Benefícios da juta para os olhos. A dieta ou nutrientes pobres são as razões fundamentais e de numerosas doenças oculares. Uma pesquisa tem demonstrado que tomar vitamina B6 juntamente com outras vitaminas, como folato, pode ajudar a prevenção de distúrbios oculares e perda de visão. A juta consiste em 0,496 mg de vitamina B6, que é 38,15% do valor diário recomendado. O consumo regular da juta acredita-se ajudar a retardar o início de certas doenças dos olhos, incluindo degeneração macular relacionada com a idade. Benefícios da juta contra a síndrome de pernas inquietas. A deficiência de ferro, que se encontra abundantemente na juta, é uma das principais causas da síndrome das pernas inquietas. Os baixos níveis de ferro no sangue são a principal razão da condição, a ingestão de modo adequado de suplementos de ferro conforme as recomendações do médico podem curar este problema. Benefícios da juta para a pele e o crescimento celular. A vitamina é essencial para a cura de feridas da pele, bem como o recrescimento. Ela é necessária para suportar todas as células epiteliais, pele, tanto interna como externamente, e é uma ajuda poderosa na luta contra o câncer de pele. A planta de juta é composta por uma ampla quantidade de vitamina A, que é essencial para uma melhor saúde da pele e crescimento celular. A deficiência de vitamina A pode resultar numa má aparência, como indicado por uma pesquisa que prova que a vitamina A pode combater a acne e melhorar a saúde geral da pele. A vitamina A, presente na juta, ajuda a manter as linhas e rugas longe de sua pele, produzindo mais colágeno, que é responsável por manter a pele jovem. A vitamina A pode também contribuir para o cabelo saudável também. Benefícios da juta contra gripes e resfriados. A juta é rica em vitamina C, que é extremamente benéfica para o sistema imunológico e desempenha um papel importante na capacidade do organismo de combater gripes e vírus. Você pode tomar 1.000 mg de vitamina C para combater um frio e 4.000 mg por dia para se livrar de um resfriado. A vitamina C, quando tomado durante gripes e resfriados, pode ajudar a diminuir o risco de desenvolver complicações, como pneumonia e infecções pulmonares. Benefícios da juta que ajuda a reduzir o colesterol. Vários estudos têm demonstrado que o cobre ajuda a reduzir os níveis do colesterol mau colesterol LDL, e ajudar a aumentar o colesterol benéfico, colesterol HDL. A planta juta consiste em 0,222 mg de cobre, que é 24,67% do valor diário recomendado. Isso ajuda a diminuir as chances de doenças cardiovasculares como aterosclerose, ataques cardíacos e derrames. Benefícios da juta contra o câncer. A vitamina B9 presente na juta é considerada um componente essencial para a redução da ocorrência de cancro no corpo humano. Ela ajuda a eliminar as probabilidades de cancro em várias formas, incluindo câncer de colo 1, câncer de colo uterino e câncer de pulmão. Assim, é recomendado pelos médicos incluir esta vitamina em quantidades suficientes em sua dieta diária. Benefícios da juta para os dentes e a gengiva. O cálcio ajuda a proteger os dentes, mantendo o osso da mandíbula forte e robusto ao longo de sua vida, que por sua vez garante dentes apertados, onde as bactérias não podem crescer bem. Portanto, antes que seus dentes e gengivas comecem a dar-lhe algum problema, certifique-se de manter uma dieta rica em cálcio. A quantidade suficiente de cálcio pode ser obtido através do consumo regular de planta juta. A quantidade de planta juta é uma parte superior de planta juta, certifique-se de manter um problema que ela está fazendo. Obrigado.